Com a sanção do projeto de lei, a União fica autorizada a usar o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para empréstimos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A medida também garante investimentos de 500 milhões de reais no fundo. O objetivo desta medida é dar garantias para os agricultores tomarem crédito. O crédito é bom, mas muitas vezes o agricultor diz, é bom, mas eu não pego, porque eu não tenho as garantias para pegar o crédito. Instrumento de garantia, o FGO, reduz riscos e facilita acesso ao crédito, especialmente para agricultores familiares que só este ano acessaram quase 30 bilhões de reais nos quatro primeiros meses do Plano Safra da Agricultura Familiar. O valor é 4% maior do que o contratado no mesmo período da safra passada. Foram mais de 677 mil operações de financiamento para agricultores familiares, água industriais e cooperativas. As regiões Nordeste e Sul foram as que mais acessaram o crédito rural do PRONAF no atual Plano Safra, que este ano teve recorde. O governo federal garantiu investimentos de 76 bilhões de reais de crédito e juros mais baixos. A medida deve ampliar ainda mais a agricultura familiar, que representa 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, emprega quase 70% do total de pessoas ocupadas na agropecuária e a base da economia de 90% dos municípios brasileiros, que tem até 20 mil habitantes. A agricultura familiar e camponesa nesse país, nesse momento, ela celebra, se alegra e traz também preocupações, que nós estamos falando de quem produz alimento que vai para a mesa do povo brasileiro. E é mais de 70%. Foi mais que provado que se nós não produzir, se a agricultura familiar não produzir, o país volta novamente para o mapa da fome. Foi mais que provado que se a agricultura familiar não produzir, se a agricultura familiar não produzir, o país volta ao outro lugar para a mesa do povo brasileiro.